Hoje o Fluminense joga em casa contra o Vasco às 18h pela oitava rodada do Campeonato Carioca. E em vez de ficar assistindo vídeos de provocações de vascaínos, deixe seu like aqui e vem ver informações úteis para o jogo de hoje. Nesse jogo teremos mudanças com relação à equipe que enfrentou o Dax na rodada passada, porque o Manuel, sua situação no joelho, será um desfalque e o André volta agora de suspensão. Então vamos conferir a provável escalação do GE. Na defesa, Fábio, Samuel, Xavier, Nino, David Braz e Jorge. No meio campo, Martinelli, André e Ganso. E no ataque, Áreas, Keno e Cano. Agora vamos ver como está a situação do Vasco na competição. Ele ficou no 0x0 contra o Madureira, 1x1 contra o Dax, ganhou de 2x0 da Portuguesa, perdeu de 2x1 para o Volta Redonda, ganhou de 5x0 do Resende e de 2x0 do Nova Iguaçu. Eu não sei quando o Vasco parou de mesclar as equipes, mas esses são os resultados até então. Eu já falei aqui e vou repetir, esse é um confronto direto, pois apesar do Vasco não estar no G4, pelo saldo de pontos, quem ganhar hoje fica na frente. O nosso Flusão tem 13 pontos e o Vasco tem 11. Além disso, para o Fluminense permanecer no G4 até o fim da competição, é importante não apenas ganhar hoje, mas também os 3 jogos finais da competição. E talvez até ainda que torcer por jogos de outros times, provavelmente o jogo atrasado entre Vasco e Botafogo. Mas isso é papo para outro dia, por enquanto. Vamos torcer hoje e saudações tricolores! Tchau! Tchau! Tchau!